Música Este é um dos laboratórios da primeira faculdade de medicina de São José dos Campos, a Humanitas. A instituição já está com o vestibular marcado e serão 120 vagas. Nas imagens captadas em 2015, vereadores da Câmara visitaram o campus para conhecer a estrutura. A visita aconteceu durante o processo de seleção do MEC, que definiu qual instituição poderia oferecer o curso na cidade. A Humanitas ficou em segundo lugar, atrás do grupo Anhembi Morumbi, mas recorreu da decisão e ganhou o direito de abrir a faculdade. Além da Anhembi Morumbi e da Humanitas, a Univap também participou do processo seletivo do Ministério da Educação. Os vereadores da Câmara de São José receberam representantes de todas as candidatas e também visitaram as instalações da Univap e da Anhembi Morumbi. Música Música